Leve com você, só o que foi bom Ajo e rancor, nada ou é nada, nada Ouço aquele son, lembro de você Como acabou, mas não tem nada não Só guardo o que foi bom, meu coração Amor é como o sol, sabe como renascer Sinto o calor de mais um verão Tudo ganha cor, de nada vai valer Lamentar a dor, nós temos que seguir em frente A vida não parou, vai ser difícil esquecer Tudo o que passou, mas são as cartas que ensinam a cultivar o nosso amor Pensar, nosso futuro Pensar, nosso futuro Se feliz